Membro companhia Corpo Segurança Pessoal, CSP na Ingronulo Ressingualo, reta um treinamento tático, onde for assistência e segurança ba alta entidade. Membro companhia CSP na Ingronulo Ressingualo, Simo Bonha, onde sai família Boto Unidade Especial Polícia, a fim participa curso básico escolto, onde sai conhecimento no habilidade, onde ela o serviço operacional e terreno, o profissional. E a bíblia, comandante web, superintendente-cefe polícia Orlando Gomes, a fim acompanha curso escolto e a quarta-feira PT 5ª, onde for assistência e segurança ba alta entidade CIR, onde ira a situação crucial ruma. E a tinta, treinamento importante teves, eleva membro CSP CIR, atuia conhecimento no habilidade de, atuia exerce a função segurança nian. Tamba membro toma que a responsabilidade baide de atnifunção, mesmo se retangona a formação técnica no tático, precisa mostro a habilidade física, no psicológico e a formação autodefeja. E a tinta, treinamento formador CIR, que vai ser instrutor, que vai ser um curso de CIR, que vai ser um membro UEP, no CSP RASIC, que vai ser um apoio ao orçamento do CIR, TEL, PDP, de CIR Cooperação do Ministério do Interior, no comando geral PENTER, atribui o UEP, onde realiza o curso de membro CIR, que vai ser um contenente geral, Bob Coe, que vai ser um apoio ao serviço, onde vai ser um conhecimento, quando vai ser técnico no tático, segurança pessoal, Nian. Líder polícia especial, Nisalenta, precisa aumentar a falta de capacidade, no esquil e a situação, no balo, une bem macumoso, une membro CSP e CIR, preparado ora para a rala atuação, la duvida a dolor via IP CIR, para a falta de neve seguro. E a ocasião é, comandante UEP, a mutua com o comandante Bob, superintendente de assistência, Silveiro de Arroso, bolo membro, na engrua rússia total, ronulo rei singhualo inculifetuída, simbolicamente, Roditaca Boinha, enquanto restante, segundo comandante UEP, superintendente Damião Correa, comandante CSP, inspector CF Marcos Suárez López, a mutua com o instrutor CIR, mactaca Boinha, e membro CIRCELU. Emerenciano Pinto, STL News.